E aí galera, beleza? Ricardo aqui mais uma vez. Hoje galera, eu vou apresentar pra vocês aqui uma máquina sensacional que a gente vai montar. Começar aqui com ela, a gente vai botar a 970 da Zotac Amp. Pra aguentar essa placa, a gente vai botar uma RM850X da Corsair, um processador 6900K i7. Pra aguentar esse processador aqui, a gente vai meter um cooler da Nixie 5 da Thermaltake. Vamos botar também um HD, um SSD da Samsung de 500 e 32GB de memória. Onde a gente vai botar isso tudo? A gente vai botar tudo isso na placa top de linha da Asus, que é a X99A2. Essa placa é sensacional. E vamos fazer essa montagem toda dentro do gabinete da Cooler Master, é o Master Box 5. E vai ficar sensacional galera, vou gravar pra vocês aí a montagem, valeu? E vai ficar sensacional. E vai ficar sensacional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.